Chuva em Olinda O dia todo de sol quente E agora o tempo virou Tá caindo uma bela chuva Muita água em Olinda A noite Chuva em Olinda Caindo chuva Uma chuva média O tempo tá todo fechado Grandes possibilidades de ser uma noite de chuva Vem Olinda E aí E aí E aí